Olha que legal, um ferro de passar roupa, um rádio, é rádio mesmo né? Caixinha de som. Eu trouxe a pessoa falou rádio, mas não é, mas dá pra ligar o rádio nela. Dá. É uma caixinha, rádio era a minha época, hoje a coisa tá mais moderna, é caixinha de som. Olha que beleza gente. Uma caixinha de som, ferro de passar roupa e o liquidificador lindo, são os prêmios da WBR. Neto, como é que eu faço pra concorrer? É só você ir na WBR e falar assim, comprar qualquer coisa, pode ser uma lâmpada, não queimou aí a lâmpada? Pode comprar uma lâmpada de LED, qualquer objeto, qualquer produto que você comprar na WBR e falar aqui, viu no programa Piracicaba agora, você já ganha um cupom pra concorrer em dezembro a esses prêmios lindos. É fácil, foi lá, falou olha, eu quero um prêmio, quero não, quero concorrer aos prêmios, eu assisto o programa Piracicaba agora. Aí você vai ganhar o cupom, comprou alguma coisa, já ganha um cupom e vai estar concorrendo. Aliás, você quer uma dica? Calor chegou, olha que legal. WBR, condição especial pra ventiladores de teto e de parede. Os dois modelos, seis parcelas de R$ 59,90, tá muito barato. Apenas R$ 6,59,90 é a Black Friday na WBR. Ventiladores de parede ou do teto, apenas seis parcelas de R$ 59,90. Baixo consumo de energia, extremamente silenciosos, certificado do Inmetro, vai gastar pouquinho, pouquinho energia. Gostou? WBR, gente, endereço aqui na cidade de Piracicaba pra você conferir. É na rua Campos Salles, 2322, Vila Independência. Aberto todos os dias, garanta o seu ventilador, concorra ao sorteio do final do ano. WBR. 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 WBR.